Olá pessoal sejam bem-vindos bem-vindas eu sou Fátima Bosch de Silva e este é o meu canal do YouTube hoje eu vou ensinar para vocês novamente porque já ensinei lá bem antigo lá no começo do nosso canal tinha um vídeo falando sobre massagens no rosto chiatsu no rosto para as pessoas que tem sinusite e agora nós estamos aí num período com muitas pessoas com sinusite eu vou então ensinar esse vídeo mais novinho aí algumas dicas para você aliviar essa sinusite e expelir esse catarro essa secreção que tá presa nessas regiões aqui nos seios paranasais que vai aliviar bem a sua sinusite você vai sentir que o catarro vai descer para a sua garganta às vezes muitas vezes você vai molir e muitas vezes vai dar aquele acesso de tosse e você vai expelir também das duas maneiras fica tranquilo que vai te ajudar e muito então primeira coisa que você vai fazer não precisa passar creme nenhum nós vamos massagear o nosso rosto e nós vamos começar pela nossa sobrancelha você vai vir aqui na sobrancelha vai deslizar o dedo no meio da sobrancelha você vai encontrar uma depressão os pontinhos de acupuntura geralmente eles são locais com depressão correu o dedo devagar sem apertar muito você vai sentir que bem aqui no meio tem uma depressão você vai apertar esse ponto conta até 60 e também pode ó circular tá bom aqui eu não vou fazer o tempo necessário em casa e você faz depois você vem para o segundo pontinho você vai pegar o início da sobrancelha e vai fazer o mesmo processo circula 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 pressiona e mantém muitas vezes vai doer viu gente se mantém firme e às vezes você tá fazendo movimento já tá sentindo a secreção a secreção descer como tive gripe esses dias eu tô sentindo tá desceu aqui ó do lado da aba do nariz tem um pontinho que você vai pressionar aí g20 desce o intestino grosso 20 pressiona e circula também e aí e você vai sentir que vai começar a destapar o seu nariz e pode fazer esse movimento puxando a asa do nariz para cima e já vai começar a substituir também. Vai vir aqui, ó, pegando, descendo o meio do olho, quando chega aqui na ponta desse osso aqui, ó, que tem parte do globo ocular, desceu, ó, um pouquinho, pressionou bem abaixo das olheiras e vai, ó, pressiona, tá? Circula e vai massagear também aqui, ó, embaixo da massa do rosto, puxando em direção às orelhas, ó, ó, vai abrir, vai soltar essas secreções que estão nessa região, em cima também aqui, ó, ó, aí vem esse pontinho bem aqui abaixo desse osso, ó, pressiona. Você vai sentir como vai soltar. Pra terminar, eu vou ensinar uma manobra, que essa manobra, você procure fazer na parte da manhã, logo que você acorda, que a gente que tem sinusite, acorda, né, bem congestionado. E em jejum, por quê? Ele dá um pouco de náusea, entendeu? Ou se você antes de dormir quiser fazer também, mas que esteja com o estômago vazio. Você vai pegar o seu polegar e vai lá atrás, no céu da da boca, quando começa a parte mole, a gente fala o palato mole, ó, e vai pressionar fazendo esse movimento. Não vou fazer agora porque senão vai me desencadear uma tosse. Por quê? Ele dá um pouco de náusea, mas vocês vão ver a quantidade de secreção que vocês vão expelir. Então, façam e depois vocês colocam aí também nos comentários se melhoraram, se sentiram melhor, tá? Compartilhe com as pessoas que você conhece, que sofrem aí de sinusite. Se você quer ser um terapeuta, eu tenho vários cursos. Quem é daqui da minha região, da minha cidade, de Jundiaí, né, ou cidades próximas, quiserem fazer os meus cursos presenciais, é só entrar em contato comigo. Eu terei o maior prazer de ajudar você a se tornar um terapeuta holístico. Se você mora em locais distantes, eu tenho meus cursos online, que eu vou colocar aí na descrição do vídeo. É só você entrar, eles têm preços barros, você vai ter uma excelente formação e vai conseguir aí começar a trabalhar, a ganhar dinheiro e levar saúde pra mais pessoas. Não esqueçam de curtir os meus vídeos, vídeos, de comentar e compartilhar e se inscrever no meu canal. Às vezes faz anos que você assiste os meus vídeos e nunca se inscreveu. E assim você vai estar ajudando a eu fazer mais vídeos pra vocês. E até um próximo vídeo. Um beijão, fiquem com Deus!